Capítulo 9 A Restauração de Portugal 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 Capítulo 10 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 A Restauração de Portugal para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. Sim, ele, o retrucou Jesus bondoso, teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém, não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da Terra. E tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo para que a pátria do Evangelho não sofra choques de raças, além dos de até agora sofridos. Bem sabes que o homem não se desintegrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesse a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei o teu empreendimento com a minha misericórdia, pedindo a nosso Pai que se designe de guardar-nos sob o palio de sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e em 1640 Portugal era restaurado subindo ao trono de Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres da Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus na formação da pátria do Cruzeiro. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles, alguns como Dimetriou, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Elio buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu o poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV, e daí há algum tempo, contra a vontade do soberano que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele. No Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com o tipo jupar de pindoba e dois tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abenegados mensageiros, correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter escravos, os seus irmãos, e devolveram para sempre os pobres cativos à liberdade.